Mudança no Episcopado Brasileiro. A boa notícia de hoje com o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Dom Esmeraldo Barreto de Farias completa 75 anos dia 4 de julho. O pedido de renúncia por idade foi aceito pelo Papa Francisco dia 30 de abril. Quando entregar em agosto a diocese mineira de Araçuaí ao seu sucessor, Dom Geraldo dos Reis Maia, Dom Esmeraldo vai concluir uma trajetória por cinco diferentes dioceses. Foi bispo de Paulo Afonso, Santarém no Pará, arcebispo de Porto Velho em Rondônia, auxiliar de São Luís do Maranhão e Araçuaí em Minas Gerais. Ordenado padre em 77 e bispo em 11 de junho de 2000, Dom Esmeraldo Barreto de Farias tem trajetória de serviço à igreja, à CNBB, pastorais, sempre com um zelo missionário e evangelizador. A ordenação de Dom Geraldo Maia está programada para o dia 13 de julho em Umeraba, Minas Gerais. A posse em Araçuaí em 17 de agosto deste ano. Luiz Alberto Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música